Há dois anos, Rolim de Moura testemunhava o nascimento de um espaço que em breve se tornaria sinônimo de frescor e qualidade, o novo espaço da Laranjas Rolim. O projeto, que tinha como ideia inicial fornecer frutas de qualidade para as famílias locais, completa agora o seu segundo aniversário, marcando o período de sucesso e crescimento contínuos. O aniversário de dois anos do espaço da Laranjas Rolim é um testemunho do espírito empreendedor que caracteriza a cidade de Rolim de Moura. José Nildo, gerente do espaço Laranjas Rolim, falou com a nossa equipe a respeito do aniversário. É o segundo ano que nós estamos comemorando aqui essas novas instalações, onde você tem o privilégio de chegar aqui e ser bem recebido pela nossa equipe, e ambiente climatizado, ambiente gostoso, onde você encontra os melhores produtos, as melhores frutas, frutas de qualidade. Laranjas Rolim, para quem não conhece, nós estamos aqui já mexendo com, produzindo a laranja desde os anos 90, mas hoje nós estamos aqui com uma loja instalada aqui com vários produtos, com mix de produtos aqui, e aqui você não encontra somente laranja, nós temos laranja, banana, abacaxi, temos um empório aqui, vários produtos aqui que agrega para que você possa chegar aqui, fazer a sua cesta e levar para a sua casa. As celebrações do segundo aniversário incluíram um café da manhã variado para os clientes, com direito a suco de laranja natural. Os visitantes puderam desfrutar de uma variedade de aperitivos, além de conhecer melhor o espaço.